O Show Real com o Pavel é um evento tradicional, é um evento que começou em 1989, temos 34 anos de tradição. É um evento que está inserido todas as empresas mundiais de tecnologias, todas as empresas mundiais de insumos, centro de pesquisas, universidades, faculdade. É um centro de difusão de tecnologia para a produtividade e melhor aproveitamento das nossas terras. É um evento que abrange todo o Brasil, também muitos países do Mercosul e esse ano ele será então de 7 a 11 de fevereiro. Aqui na cidade de Cascavel é um evento que na última edição, lá em 2020, nós tivemos mais de 300 mil pessoas. Mas em virtude da Covid, em virtude desse momento da pandemia, nós reduzimos o evento para que nós tenhamos aí um número de públicos bem menor. Mas com a mesma eficiência, com o mesmo objetivo de colocar à disposição dos produtores rurais tecnologias. Como é que ele está sendo organizado hoje? Primeiro, o número de empresas que no último evento foram 650, foram reduzidas para 400 empresas, para aumentar o espaço entre as empresas, para aumentar o espaço para os visitantes. Aqui é uma área de 720 mil metros quadrados, que se formos comparar com o distanciamento de 2 a 4 metros por pessoa, nós teríamos aqui condições de receber mais de 400 mil pessoas diariamente. Mas o objetivo é ter um evento em torno de 12 mil pessoas diariamente. É um evento que preconiza somente tecnologia, não tem outro objetivo, se não for tecnologia, para o agronegócio e toda a cadeia do agronegócio. É um evento que está sendo aguardado com muita expectativa, porque existem muitas novas tecnologias nas empresas de insumos, nas empresas mundiais, da área do agronegócio, da cadeia do agronegócio. E o produtor rural precisa desse contato com essas novas tecnologias para continuar o aumento de produtividade. Nós estamos no estado do Paraná, um estado que tem 2,3% do território nacional, mas que é o segundo maior produtor de grão do Brasil e o primeiro maior produtor de carne. E nós temos que dar continuidade, dando oportunidade para as pessoas em aumentar a produção, aumentar a produtividade com novas tecnologias, melhorando a renda do produtor e dando estabilidade às economias dos estados do sul do país. Obrigado.